E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Yang. Galera seguinte, estamos aqui de novo para continuar com a nossa série de Gridfall. Até agora a série maior que eu já tive aqui no canal foi só de GTA V, que é o meu canal de game aqui, né? Pra console recente. E o Gridfall tá aí no segundo lugar de série grande, viu cara? Ele tá bem grande. Já passou dos 20 vídeos aqui do Gridfall já. E aí, mas é um jogo bom. Tomara que o jogo continue se estendendo, eu tô gostando muito do jogo. E se você tá gostando, também deixa nos comentários aí. Se inscreva, deixa um like. Diga-nos o que está acontecendo. Nós não ouvimos nada sobre o Senhor Dorsay, apesar de nossas inquirinhas. Nós estamos extremamente preocupados. E aí, de repente, um dos seus guardas aparece, desculpado e em seu próprio, mesmo que ele seja parte de sua retinue. Diga-nos. Por favor, me permitem a chance de beber alguma luz, minha senhora. O seu soldado é nada mais do que um cobrado por abandonar a sua senhora. Diga-me, o que está acontecendo? Esse soldado já se reportou. Ele está pedindo para o reenforcimento. Ele acredita, que o Senhor Dorsay foi atacado. Ele acredita. Ele se acreditou. Ele morreu aqui sem o conhecimento do que aconteceu de primeira vez. Ele se acreditou. 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 Ele se acreditou, mas então eu ouvi um som de desculpa. A briga. Como um esco. Eu pensava, então, ia ser melhor para ir e ter a ajuda. Obrigado, lieutenant. Você está desmissado. Eu gostaria de fazer uma discussão com esse homem, apenas. Sim, senhor. Minha senhora, poderá você levar essas pessoas no chão, se você é tão gentil? Claro. Eu desculpe esse tremendo turno de eventos, mas sei que você tem o meu apoio total em todas as circunstâncias. Em interesse de evitar uma panique general, me diga exatamente o que aconteceu lá. O seu césar pediu-nos para escortá-lo além das limites de cidade. O islander convenceu-lo para ir em algum caminho. Por exemplo, o islander, você quer dizer o Dene-gad que veio para tratar sua afflição? Sim, um césar pediu-nos mais de uma pedaça, você me perguntou, senhor? Eu pedi-me para montar um patrão em um pequeno caminho, bem longe do resto da companhia. Eu me disse para proteger nosso perimetro de qualquer pessoa que passei em seguida. Segundo o islander, ele foi o único acesso ao seu destino planejado. Eu fiz minhas ruas durante muito tempo, não uma pessoa que veio em seguida. Mas depois eu ouvi o césar pediu-nos, e eu fui correndo para ajudar. Eu ouvi um sonho enorme, como um avalanche de rocas. Então, depois eu voltou para trás e você saiu até o caminho aqui. Perguntou onde está o que aconteceu, pergunta por que ele não foi investigar. Perguntou o motivo da expedição. Pergunta por que ele não foi investigar. Perguntou o motivo da expedição. Perguntou o motivo da expedição. Mas seu parceiro estava todo de entusiasmo e pedi-se que a gente se arrumasse rápido como se pudesse fazer. Isso parece que ele. O que tipo de malha ele se tornou-se de novo? De novo. Eu me desculpe, senhor. Mas não sei o que mais que eu posso dizer. Descubra, soldado. Parece que eu estou indo para uma expediência. Obrigado, senhor. Onol Manawi. Ok. É hora de que eu voltarei para as minhas pessoas, pegasse a torta e continuassem a minha mãe. Eu aprendi muito por sua parte, mas minhas pessoas e minha irmã precisam de mim. Não quer nos deixar um tempo mais? Não. Eu fiz a minha decisão. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O Vasco, você não vem com nós não, meu parceiro. Você é muito fraco. Desculpa. Nada pessoal, entendeu? Ateliê do Grão Soberano. Interrogue de Tron Unum Oduncas. Os líderes dos clãs. Vamos lá, então. Procura de Constantin. Mas eu quero esse daí, ó. Procura de Constantin. Procura de Constantin. Localiza Constantin no capaço da escota dele. Vamos lá, dá uma olhada lá. Procura de Constantin. Quero saber o que aconteceu com ele. Ou pode ser que eu tenha que fazer esse aqui também? Deixa eu ver. Onde que você encontra? Por aqui, ó. Onde que você encontra? Raposas, raposas. Onde ele se encontra? Aqui do lado. Esse aqui da Copa Problemática. Ó o branco. O que é isso, raposa? O que é isso? Vamos lá! Coitado da raposa! Acampamento montado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso cara? Eu posso entrar aqui? Vou segurar seu combate Esse é um lugar sagrado de culto nativo Sem dúvida, esse é onde Catasach e Constantin estavam indo Há corpos, e sem dúvida estavam lutando por eles Veja o lugar, vamos ver o que estamos conseguindo encontrar Mordrax, e as pedras, eles devem ter fugido assim Esa é estranha Esses árboles parecem meio calcínados Como se fossem expostos a enorme calor Esas armas estão em condição terrível O que esses men viram contra? Nível 22, ok Eu não acredito que nossos soldados poderiam levar tantos potentes explosivos A nova corpos... Parece que uma equipe se reuniu com eles E levou esse caminho Há mais de lutas aqui Não são apenas os corpos de nossos próprios Mas onde esses outros soldados chegaram? Há corpos... Só um monte foram chegando aqui Há corpos... Seu caminho é feita Há corpos de nossos flores Há corpos de mistérios E, após os signos de uma camisa Eu não vejo nenhum signo de Constantin ou Catasach O que é isso? Vamos lá! 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 Estas as cenas foram mortas! Como se fossem com os canos! O que poderia ter acontecido aqui? Eu reconheço esse saco! É meus irmãos! O que aconteceu com o Constantin? Coitado! Esses vials parecem familiar. O Katasach usou o mesmo para guardar suas potências. Ele deve ter vindo aqui. Eu vou pegar eles. Eu não reconheço esses meninos. Ainda são os soldados mais desconhecidos. Eles deveriam ser responsáveis pelo ataque? Esse aqui está comprando uma letra. Vamos ver. De acordo com essa nota, esses men vieram de um campo próximo. Um antigo de Aliança levado pelo guarda do Coingarde. Eles deveriam decidir acabar com o que eles planejavam em Serene. Muito bem. Deixamos algumas coisas. Constantin e Katasach viram aqui para fazer algum tipo de ritual, mas eles foram atacados. Um ataque, obviamente, envolvendo wilde animais. E então, existem esses tracos de inexplicações. Poderia ser magia? Nenhum colonista entende como controlar a fauna desta island. Mas, para os nativos Wisemen... Você acha que Katasach poderia ter manifestado esta ataque? Quem mais? Você sabe muito bem que, com seu cousin a hostage, você seria obrigada a ceder às demandas dos nativos. Então, ele teria aceitado a tratá-lo para ganhar sua confiança. Eu não sei. Mas, independente de quem é culpado, eu tenho que encontrar meu cousin. Podemos voltar ao Wenxiavier para aprender mais. Talvez Katasach voltará lá. Ou talvez, seu Voglendei pode nos dizer onde encontrará-lo. Nós também vamos ter que visitar o outposte. Seis soldados foram envolvidos na combate. Ou, pelo menos, o fim. Eles têm algumas histórias para nós. E você acha que eles teriam o Constantin? Isso é possível? Talvez ele precisasse de tratamento. Mas, se você acha que eles teriam participado na combate para capturar ele, eu acho que você está perdendo seu tempo. Eu conheço o capitão desse outposte. Um homem pesquisitivo, que nunca iria a atacar sem ser certeza de uma vitória total sem perdão. Talvez. Apenas que ele simplesmente obedece as ordensas. Ele também pertence ao Guardado do Coimado. Mas, de uma forma ou de outra, o Constantin está em perigo. Deixe-nos estar em nosso caminho sem mais descanso. Vamos lá, que perto. Vamos. Ok. Espera aí, deixa eu dar uma modificada aqui. Anel. Poder mental. Ah, tá. 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 Ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh meu deus! Estou pesado! Vamos desfazer um aqui. Caramba, viu? Agora deu ruim. Tem que vir pro outro lado. Vamos desfazendo. Vamos desfazendo. Vamos desfazendo. Vamos desfazendo. Vamos desfazendo. Tolerância. Não determinação. Precisão. Vamos desfazendo. 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 Por tudo o que você fez. É inútil para nós ser oferecido ajuda por Aranaikse. Parece que o meu Tiern foi certo. Você está em Olmen, não é? Como posso te ajudar? O Katasak desapareceu. Você teria alguma ideia sobre onde ele foi? O que? Mas o meu Tiern te seguiu para te ajudar. Como eu saberia onde encontrar ele? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele levou meu irmão para um lugar particular. Um lugar para fazer um ritual. O seu escritório foi atacado. Descimado por espíritos e por magia. E meu irmão e o Katasak desapareceram. E você acredita que o Tiern tem tomado seu irmão e matou seus soldados? O seu coração deve ser fechado para acreditar que o homem que te ofereceu a mão só fez isso para melhor você. O meu irmão, seu mestre pode não ser envolvido. Mas há alguns tracos que deixaram atrás que nos preocupam. Controlar os espíritos wildes, usando as folhas nativas. Não é um colonista capaz disso. Como você pode dar? Depois do que seus próprios moradores fizeram para a nossa cidade... Você dá para acusar meu mestre? Talvez seu mestre tenha em mente para exigir o que aconteceu aqui. Petrus, eu não vou permitir que te abençoe os olhos sobre a cabeça do Tiern um momento mais. Vem me proteger em mim! Vem me proteger em mim! Vem me proteger em mim! Vem! 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 E vai investir com o posto avançado da aliança Agora deu ruim De vez Porque eu não consigo subir aquela Aquela rocha Quer ver? Tem que ter uma outra passagem por aqui, cara Vou tentar passar por aqui Não, por aqui pode dar lá também Vamos arriscar aqui Por aqui, ó Que eu tenho que ir, será? Vamos subir aqui Pode ser por aqui, hein? Se aqui me dar acesso pra lá Ali pra cima ali Pode ser que eu consiga Ah, mano Olha aí, viu, cara Será que vai dar no furtivo aqui pelo menos um? Ah, ó May the shadow engolpa nossos inimigos Manda de ouro e munição? Não. Vai dar. Eu subo por aqui agora. Porque antes eu tinha passado aqui. Eu tinha vindo aqui. Eu tinha descido. Vindo pra cá. Colôniais? Você deve ter perdido para chegar tão longe. De quem eu tenho honra? Desardar. Eu sou o leitador da congregação de mercados nesta cidade. Um legate? Aqui? Desaparecimento de Constantin Eu sou o Capitão Idris, do Coingarde Eu sou o oficiador em cargo deste outposte O que eu posso fazer para você, senhor? Eu estou procurando por Constantin Um governador, aqui Meu cousin foi parte de uma expedição Seu menino e seu campo retém-se Mas nós não descobrimos de seu corpo Amor e segurando um pouco Você colocou suas dúvidas em nossa direção? Nós não tivemos reenforcimentos nem suprimentos Há semanas Eu não risco algumas vidas Para atacar um campo de governador Eu não estou louco A região é dano Você é? Como você pode ser? Um deles estava... E eles estão mortos Eu esperava que eles teriam E eventualmente voltar Explique-se, Capitão O que os seus meninos estavam fazendo no clifftop? Eles estavam monitorando a zona Bem, você pode pensar em mim como um cãard Se você quiser Mas eu? Eu não estou levando mais Preciso de riscos Por que eu tenho a sensação Que você está levando algo de mim? Capitão Meu nome é Afra Você pode me lembrar Eu passei por este outposte Com meus companheiros Com meus companheiros A LOST EXPEDITION Sim Eu lembro Sua Excellência Foi capaz de nos Extratar Da situação Nós nos encontramos Em Sua Excellência Tem poder Que eu não possuo Eu não me lembro Eu não me lembro Você Você está isolada E sem recursos E, compreendamente Um pouco Você tem a sensação Que os poderes de este mundo Abandonam você E você quer fazer Que eles pagarem Mas uma vida Estou em cima Então, eu acho que Como a nurse Sita com suas malditas Eu sou desculpa Que os gols Não conseguem O que mais? Qualquer coisa? Para saber Não existe Eu tenho que ir Mas Vamos ouvir O relato Sobre os eventos O que você está fazendo lá? Isso é uma infirmação! Eu sei. Eu vim para ver o soldado. O capitão disse que você vai precisar de minha ajuda. Isso é muito bom para ele. Mas, por favor, é um pouco tarde. O que você está dizendo? O soldado... Não, ele ainda vive. Mas eu estou pedindo o capitão por semanas para me escutar em um missionário para reclamar minha criação. Eu não tenho mais um remédio. E agora que temos um paciente amado, eu só posso limpar a água na sua boca e esperança. Você sabe qual tipo de remédio permitirá ele sobreviver? Sim, pelo menos eu acho que. É uma potência conhecida que cura os mortos. Entendi. Dê-me a receita. Vamos ver se que ela está preparada para você. Obrigado. Por causa de você, esse pobre filho pode ser capaz de sobreviver seus amados. Ok, o que temos agora? Opto um antídoto. Tá. Qual que é o antídoto mesmo? Proção contra queimaduras. Tem um vendedor aqui embaixo aqui. Vamos lá, rapidinho. 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 Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Vamos voltar lá. Aonde, cara? Aonde, cara? E se ele sobreviver, quando poderíamos falar com ele? Vem amanhã ao mesmo tempo. Nós vamos saber mais então. Muito bem. Eu vou voltar amanhã. Até mais. E obrigado por sua ajuda. Vamos lá para o acampamento, descansar e voltar. O que temos aqui? Contrato. Matem-grupo de bandidos. Viajantes cuidados dos bandidos foram avistados perambulando perto de Fontes de Água Leste. Acampamentos deles certamente ficam na vizinhança. Então aconselhamos a manter de distância da região, a menos que eles estejam fortemente armados. Conseguindo neutralizar as ameaças, será recompensado. Contato de Batedor desaparecido. Um dos nossos Batedores não voltou. De uma missão de vigência na floresta, ao norte da região. Ele tentava localizar um acampamento nativo rebelde. O Batedor vem de uma boa família, que oferece uma recompensa por qualquer informação que possa ajudar a encontrá-lo. Isso aí, se ele não estiver mais entre nós, se a gente receber recompensa mesmo assim, há uma dúvida, cara. Eu não sei. Tá, mano, vamos lá. Dormi 24 horas, então. Só no outro dia. Dormi mais um pouco ainda. Ok, já se recuperou. Vamos voltar lá então. Galera, aí ó. Galera, deixa um like aí no vídeo, por favor. Isso me ajuda bastante. Comentem o que vocês estão achando da série aí. Qual outro jogo vocês querem que eu jogue aqui no canal também. Vocês vão inscrição aí. Pode ser jogo para mobile, ou jogo para console, ou outro. E se inscrevam também. Ativem o sininho da notificação, não esqueçam. Porque se você não assinar o sininho, o YouTube não vai notificar vocês quando eu lançar vídeo novo. Que eu estou lançando, no máximo, 3 vídeos no dia. Eu estou fazendo o máximo para lançar 3 vídeos no dia de gameplay. No canal. Tchau. 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 Vamos lá então O que é? que um homem importante estava na região e pensava que ele ia fazer o perfeito hostige. Eu me desculpe. Eu lhe daria alguns meninos, mas... Não me desculpe. Eu sei onde o campo pode ser encontrado, e se meu césar está lá, eu vou liberar ele. Como você liberou os professores? Você é um bom homem, Excellency. Obrigado novamente por salvar meu soldado. Eu preciso ir. Eu gostaria muito de fazer o mesmo. Obrigado, Excellency. Segunda jornada, Excellency. Temos a missão, então se vocês gostaram, deixem o like e comentem o que vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam e ativem o sininho da notificação também. Até mais e até o próximo vídeo. Falou, foi e muito obrigado.